Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Respire e Diga Assim. Muito prazer, eu sou a Carolina Mânica, eu sou atriz e mediadora deste podcast. Todas nós temos um momento da nossa vida em que temos que dizer sim. Sim para nós mesmas e sim para a nossa individualidade. Eu acho que o grande marco da nossa vida está quando a gente se dá conta dessa individuação. Em que dizer sim é dizer não, intrinsecamente, para uma série de padrões que já não nos cabem e também não nos servem mais. Esse podcast é sobre isso, sobre mulheres brilhantes que estão à frente de um tempo, sobre a sua história, sobre a sua trajetória, seus anseios e reflexões. É quase inevitável eu começar falando aqui de quem ela é filha, mas eu não vou fazer essa apresentação. Primeiro porque seria um caminho muito óbvio, né? E segundo porque, independente do fator genético, a minha convidada é uma artista que está muito além deste carimbo. Ela nasceu na frente das câmeras, mas foi estudar teatro ainda muito nova, para onde ela vai voltar em breve com um monólogo que eu só tenho a dizer e visualizar que vai ser mais um dos grandes sucessos que ela vai emplacar na vida dela. Gabriela Duarte. Oi, Carol. Que linda apresentação. Ai, que bom. Rara. Nem todo mundo consegue colocar em palavras tantas coisas, assim, bacanas, né? A respeito de um convidado, de uma pessoa que está aqui na sua frente. Gente, obrigada. Nossa, eu fico super feliz, porque é uma apresentação que eu faço realmente com o coração, assim. E eu tenho um processo, assim, que eu... Que não é que eu fico fazendo uma pesquisa e pirando na pessoa, eu sempre dou uma meditada na pessoa. E meio que aquilo que eu sinto um pouco dela, eu vou escrevendo, meio que é uma coisa bem, realmente, de coração mesmo. Orgânica. Que bom. Que feliz. Eu também, nossa. Eu estou super feliz de estar aqui com você, porque eu sei que, assim, somos atrizes, né? Somos de uma geração muito parecida. Acho que vai ser um papo bem gostoso. E eu estou muito feliz que você está aqui e que você está aberta a este bate-papo. E eu vou começar com a primeira pergunta, que é a pergunta que eu faço para todo mundo, que é o que leva... É a que leva o nosso papo, né? Que é quando foi que você parou, respirou, se conectou com você mesma e disse sim para você? Bom, eu, assim, eu lembro de vários sims que eu disse para mim mesma, né? Ao longo da minha vida. Mas eu acho que tem um sim mais recente, muito significativo, que eu gostaria de compartilhar. Este sim. Porque eu acho que antes de dizer sim para algumas coisas, a gente fala muito não também, né? Sim. A gente tem que falar muito não para poder falar um sim com mais, talvez um pouco mais de liberdade, né? Senão fica um sim muito, sempre muito obediente, um sim muito cordato com a vida, né? E acho que, por exemplo, agora me ocorreu uma coisa assim. Poxa, quando você fala, a pessoa fala alguma coisa e você fala sim, a pessoa nunca pergunta por que sim. Mas quando você fala não, ela pergunta por que não. Total. Então, o não, ele no fundo, ele é mais, eu acho que ele é mais libertador. Uhum. E mais questionador. Uhum. Mas eu acho que apesar de, o sim, ele é mais harmonioso, né? Eu acho que a vida não seria harmoniosa se não existissem os sims, se só existissem os nãos. Então, eu celebro os nãos também, sabe, Carol? Sim. Eu sim. Eu amo dizer sim, claro, né? A gente quer que as coisas sejam harmônicas, deem certo, mas os nãos, eles são também muito importantes. Mas eu acho que um sim, bem importante que aconteceu agora, pouco, pra mim, foi o meu livro. Uhum. Agora, pouco, que eu digo, faz dois anos, né, já. É um processo, nunca imaginei, assim, que fosse ser um processo tão longo, tão árduo, tão demorado. É um processo espiritual, você está fazendo uma autobiografia. É. Na verdade, é uma autobiografia. Mas uma coisa que, quando eu ouço essa palavra, embora eu ame, tudo que é autobiografia que cai na minha mão, eu leio, eu vou atrás, eu procuro, eu adoro. Mas me dá um pouco de arrepio, assim, essa palavra, sabe? Porque no meu caso, não sei se é a minha autobiografia, ela me remete a uma coisa meio egotripe. É quase como se eu estivesse falando assim, gente, olha, eu estou aqui entrando numa egotripe, que eu vou dividir, e assim, eu estou sendo um pouco... Mas olha, Gabriela, vou te falar uma coisa, se tem uma pessoa que transparece menos egotripe, é você, sabe? Você é tão discreta, você é tão reservada. Então. Pois é. Por isso que eu acho que, assim, esse livro, ele não é... Eu acho que é uma coisa que as pessoas, primeiro, elas não me conhecem. Aham. Né? Elas conhecem o que eu coloco pra elas ao longo da minha vida. Também são 35 anos, né? Não é pouco tempo, mas... Ao longo das minhas entrevistas, dos meus trabalhos... Mas assim, eu não sou uma pessoa que fico me expondo, que fico dividindo tudo, até porque eu nem acho, que eu nem quero estar nesse lugar, sabe? Até porque você... E sabe o que eu acho, se posso falar uma coisa? Por favor. Você já nasceu exposta. É. Também tem isso. Né? Tem, tem muito isso, né? É um lugar aí muito explorado, né? Por mim, pela minha família. Pelos outros, principalmente, né? Exato. Muita curiosidade, né? Em querer saber. É. É, assim, a quantidade de fotos que eu tenho na maternidade. Eu só nem abri o olho ainda, porque naquela época a gente não nasceu de olho aberto. Foi 74, a gente ainda nasceu de olho fechado. Que amor. E aí eu tenho essas fotos. Aí, outro dia alguém falou pra mim... Ah, eu lembro tanto de uma poesia que o Carlos Drummond de Andrade... Gente, eu preciso dividir essa poesia com os meus seguidores. Com todo e qualquer pessoa. Eu preciso achar isso. Gente, que eu queria escrever sobre você? Sobre o meu nascimento. Gente. Olha aqui. Fala a verdade. Que honra. É uma honra. Nossa, que... É, não é lindo. Isso é uma bênção. É tipo um presente, né? Que se diria. Nossa, um presente pra vida. Os indianos diriam que é um presente, né? Que é uma dádiva, né? Total. Um presente. E vou achar e vou dividir, porque não, isso é incrível. E me lembraram agora faz pouco tempo, mas é isso. Eu sempre tive muito exposta pro bem e pro mal, né? Claro. Então, enfim, nada na vida é uma coisa só, graças a Deus e tal. E aí eu acho que é quase como se eu estivesse jogando, tirando de mim, assim, sabe? Essa história que eu carrego, né? Há 50 anos e jogando pro universo. Falando, ó, agora não é mais meu. Sabe? Gostem, não gostem. Identifiquem-se, não identifiquem. Sabe assim? É jogar pro mundo mesmo. Mas você sempre se sentiu, esse excesso de exposição, você sempre se sentiu muito cobrada em acertar? Ah, eu, quando eu decidi, né? Eu decidi muito cedo que eu queria ser atriz. Quando eu decidi, quando ficou claro que era a profissão que eu queria seguir, porque me fazia feliz, porque eu sabia que eu tinha, assim, intuitivamente, eu tinha muita coisa pra dar. Eu tinha, sempre tive um universo interno, assim, muito complexo. Então, eu fico pensando com esse exemplo que eu tinha dentro de casa, né? Com essa facilitadora de caminhos. Porque não adianta dizer que a minha mãe não foi uma facilitadora. Eu é que, muitas vezes, não quis que ela facilitasse esse caminho. Justamente por isso, né? Por uma preservação da minha identidade. Porque eu, intuitivamente, também sabia que eu queria provar pra mim mesma, né? Que eu conseguia, que eu tava fazendo aquilo pelos meus próprios meios. Mas, assim, não tem como chegar aqui e dizer, não, ela não facilitou. Um médico não facilita a vida, a entrada profissional de um filho que quer seguir, claro. É muito nobre você falar isso. Um CEO de uma empresa não faz a mesma coisa. Então, assim, seria muita hipocrisia dizer que não. Mas, no livro, por exemplo, eu conto tudo isso. Até umas coisas muito engraçadas, assim, né? A primeira vez que eu fui fazer um teste pra TV Globo, que foi o resultado de Top Model. Não era um negócio de um Faustão? Não, não. O que que era isso? É muito legal essa história. Não, porque agora não existe mais, né? Então, assim, pra gente, assim, que viveu. É, eu fico até, eu fico tão empolgada com essas coisas, né? Com essas memórias. Porque é um reality, na verdade. Tipo assim, o Faustão é meio que um reality, se você for pensar, né? Um teste ao vivo, né? Meio que um reality. Então, mas é muito legal também quando você... Sabe, de certa forma, você coloca a luz, assim, nos bastidores, né? Da coisa. E você fala assim... Não. Gente, nem tudo é o que é, sabe? A TV, ela é feita, né? Ela precisa... É narrativa, né? Dessas fantasias. Ela precisa levar o público a acreditar em coisas que são pura fantasia. E é legal, não tô tirando mérito disso. É que as pessoas esquecem que é uma indústria, né? É, é uma indústria. Porque trabalha na nossa... Trabalha na fantasia do público, trabalha no imaginário. Então, esquece que é uma indústria, né? Como outra qualquer. É uma corporação, né? É, que visa lucro e tal, enfim. Mas isso também... É outra coisa. É outra coisa. Não cabe a gente, né? Isso já é outra coisa. Mas eu acho assim... Então, tem muito... Tá vendo? A gente tá falando das coisas e já vem muitos dos assuntos mesmo, né? Que estão sendo tratados no livro e tal. É... E então, a Top Model foi um pouco isso. Só que o mais legal, a história anterior a essa, é que eu... Quando eu me mudei pro Rio, a minha mãe tava trabalhando. A minha mãe tava fazendo uma novela atrás da outra, como meio que sempre aconteceu. Mas nesse caso, ela acho que tinha acabado uma e me emendou em Vale Tudo. E você ia junto, assim? Não. Ela levava você? Não, porque a gente sempre morou em São Paulo. Uhum. Eu ia mais ao teatro. Quando ela fazia uma peça, aí eu trocava qualquer programa pra... Pra tá lá, né? Pra assistir. Assistia milhões de vezes. Ficava na coxia. Assistia da cabine de luz. Enfim. Que amor. Adorava. E... Mas nesse caso, a minha mãe foi pro Rio fazer uma novela, que ela já tinha emendado, e ela falou, não, agora vamos todo mundo. Porque... Difícil essa vida de ponte aérea. Quantos filhos eram? Três. Eu ainda fiz assim, porque eu acho que... Hoje eu tô recebendo as informações. Três filhos, né? Três. Eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. Eu sou do meio. Ah, você é do meio. Eu sou do meio. E aí a gente acabou indo pro Rio e... Nossa, que logística intensa essa. Três filhos e gravando novela e fazendo tudo isso. Não, e morando em São Paulo, né? E pra vocês devia ser uma loucura também, né? Pra gente era uma loucura, porque ela vivia na ponte aérea. A gente tinha uma pessoa que foi... Sim. A nossa mãe, né? A pessoa que, enfim... Ajudou, né? Ajudou a vida inteira, né? Proporcionou essa coisa do trabalho dela, dela ter trabalhado tanto. Mas tinha um olhar ali e tal. Mas aí, nesse aí, a gente foi. Fomos pro Rio. E eu fiquei muito amiga da Renata Castro. Que é uma atriz também. Enfim, minha amiga desde que eu... De adolescente. A gente ficou muito amiga. E a gente tinha o mesmo interesse pela profissão. Ela também queria ser atriz e tal. E aí, um dia, ela chegou pra mim e falou assim... Gabi, vai começar a ter um negócio que se chama... Oficina de Atores, da TV Globo. Gente! Foi a primeira oficina de atores da TV Globo. Você fez? Em 80 e sei lá. Já saltando o muro que você fez. Aí, o que a gente fazia? A gente saía da escola. A gente se inscreveu. Ai, que amor, gente. A gente saía da escola. Naquele tempo, não tinha celular. Ela tinha um motorista que levava a gente pro Jardim Botânico. Porque o lugar ali da oficina era em frente à TV Globo do Jardim Botânico. E ele levava a gente. A gente ficava lá duas, três horas trabalhando, fazendo. É oficina mesmo. Sim, claro. Com o Damião. Que legal. E no final de um ano, quase, teve um teste. Aí veio o teste de Top Model. Porque eram só jovens. Então, estava o Marcelo Faria. A Adriana não estava. A Adriana Esteves não estava no... Estava o Pena, o Rodrigo Pena. A Carol Machado. Todo mundo fez parte dessa oficina. Que incrível. E no final teve esse teste. E aí, a gente participou. E eu entrei em Top Model. Maravilhosa. Eu, Pena, Carol, tal. E a Renata, por sorte, porque Deus é bom comigo, minha melhor amiga, ela entrou em Vale Tudo. Que era a novela que a minha mãe estava fazendo. Nossa. A novela ia ter um núcleo jovem, que era ela, Flávia Alessandra, enfim. Gente. Marcelo Novaes. Ia ter esse núcleo jovem. E ela entrou nesse núcleo jovem, através de teste também. Só que a minha mãe não sabia que a gente ia. Ninguém sabia. Você fez Escondido? Maravilhosa. Era uma época que dava pra ser Escondido, né? Porque hoje em dia não dá mais. Tudo rastreado, né? Ela falava, onde você tava? Eu falava, na casa da Renata. Entendi. Nossa, que maravilhosa. Enfim. Então, são pequenas subversões, sabe? De adolescente que você faz. E que depois, no final, são muito legais. Mas já mostra uma coisa de dizer assim. Ah, eu queria, sabe? Eu queria testar os meus próprios caminhos. É um chamado, né? Porque, assim, você é filha da sua mãe. É uma grande estrela, né? Uma grande estrela. Mas ela pode ter facilitado muita coisa. Mas o fato também de ser filha dela também pode ter tido uma cobrança muito grande. Talvez uma cobrança interna muito grande, né? Muito grande. Então, assim, a gente tem vários exemplos que são exemplos que talvez não tenham sido tão bem sucedidos, né? Quanto a tua história, né? Então, eu acho que é muito um chamado, né? Você é realmente uma artista, né? Porque é uma coisa que você não conseguiu evitar, né? Não consegui. Essa é a palavra. Não consegui evitar. Também não que eu tenha tentado, mas é... Em alguns momentos eu questionei, né? Muito. Mas é isso? Será? Não sei o quê. Mas isso também faz parte de qualquer profissão. Mas, de repente, eu me vi investindo cada vez mais nessa profissão, né? Ou seja, não era uma coisa, assim, que eu falava, não, tá tudo... Tá dominado, entendeu? O jogo tá ganho, porque... Não. Em momento algum. Então, eu fui lá, fui fazer curso, trabalhei com Antunes, fiz os workshops do... Do Geralt Thomas. Não, tudo que é workshop que teve em São Paulo, sei lá, na década de 90, eu tava lá. Eu tava lá, com certeza. E... Aí, depois, fui morar fora, fui estudar, porque... Enfim, queria entender, sabe? É. E tinha... E dentro de mim tinha essa cobrança. Eu sabia que eu não podia ficar aqui, sabe? Que o sarrafo, ele era alto pra mim. Pois é. Exato. E existia um preconceito? Você sentia? Não sei. Preconceito, eu não sei se eu sentia. Eu sentia... Tipo, ela tá aqui porque ela é filha da fulana. É, isso em alguns momentos, sim. Isso, pra mim, é um preconceito, né? Tipo, se a pessoa julga o teu lugar associado só porque você vem de um lugar, é um preconceito. É. Olha, eu vou te dizer que eu senti um pouco isso na época de Pur Amor. Ah, sim. É, porque em Pur Amor foi uma... Foi uma coisa... Foi muito rápido, né? A verdade é que eu saí... Eu comecei em Top Model, eu era uma adolescente de 15 anos. Aí eu fiz uma outra novela, um pouco mais velha e tal. E aí, em seguida, foi a minha terceira novela. E foi pra uma protagonistona, dificílima, um papel complexo. Isso. Quantos anos você tinha? Tinha 20. Tinha 20 anos. Um assunto dureza pra tratar, né? Um assunto dureza. Tudo muito... Tudo muito. Sim, realmente, eu falo que o Top Model foi... Desculpa, que Pur Amor foi uma escola de vida mesmo. Me formou como ser humano. Porque eu vivi coisas ali que eram arquetípicas, né? Eu não tinha como. Eu era muito jovem. Eu não tinha como saber o que era um casamento, o que era uma gravidez, o que era um divórcio litigioso. O que era a perda de um bebê. Sabe? O que era lidar com... Não, tantas questões. A gente se coloca em cada lugar, né? A gente tem cada oportunidade como artista, né? É, é um manual, né? Assim, de vida. É uma enciclopédia, né? Na verdade, eu acho que essa nossa profissão, ela contém tudo, né? Só que a gente não... A gente precisa buscar de algum lugar essas coisas, né? Como é que eu vivo uma pessoa que... Sei lá. Estão citando o caso de Por Amor, que eu acabei de falar. Sim. Todas essas situações. Mas e Chiquinha Gonzaga? Sim. Que é uma mulher... Sim. Né? Que é a precursora ali do feminismo mesmo. Do... Uma maestrina. A mulher que foi Chiquinha Gonzaga, né? Sim. Uma libertária, né? Uma libertária. Uma... Enfim, né? Abriu portas. Cade. Tem tantas coisas que ela nos proporcionou que você fala assim, como é que você vive uma mulher do século passado? Né? Então... Como é que você vive? Ah, eu, no caso, com muita pesquisa. Eu preciso da pesquisa. Uhum. Eu sou uma atriz, assim, que... Eu mergulho... Eu podia ser... Sabe? Uma... Sei lá. Eu podia ter seguido uma profissão que gosta do estudo. Uma historiadora. É. Uhum. Poderia. Porque eu gosto. Eu gosto do mergulho vertical. Eu gosto de estudar. Eu gosto de saber. Eu gosto de ter propriedade, sabe? Um mínimo, né? Possível dentro daquilo. Eu gosto mesmo de ir atrás da informação. Quanto mais aquilo, eu me sinto instrumentalizada, sabe? E agora, escrevendo uma autobiografia, você faz um mergulho na Gabriela, né? É. Que se confunde muito, de certa forma, pra quem tá vendo de fora com a artista Gabriela, Com a atriz Gabriela, né? É. Mas eu acho que existem muitas camadas aí, né? Muitas. Como todos nós temos, muitas camadas, né? Mas assim, é revisitar mesmo, né? Escrever esse livro, tô há dois anos já nessa construção. É revisitar a tua vida, a tua história. E é muito louco, né? Porque a memória daquilo que você já viveu, ela tá lá. Mas ela, depois de um tempo, ela vira meio que um fragmento, assim. E que, de certa forma, você precisa reconstruir. Ela vai sendo recheada também de alguma ficção, de alguma fantasia. A memória vira história, né? É. É bonito, é terapêutico. Mas é doloroso, assim? É. Você olha pra coisas, assim, e... É muito doloroso, às vezes. Eu passei por momentos bem complicados. Tem passado ainda, embora o livro já esteja numa fase bem adiantada. Mas passei por capítulos, né? Digamos, muito dolorosos. E fico muito cansada, sabe? Assim, é uma coisa que me deixa muito cansada, muito estenuada, assim. Porque é uma busca, né? É uma busca lá no teu baú. E, ao mesmo tempo, você tem sempre esse senso de responsabilidade. De saber que você tá deixando um documento, né? Pra posteridade. Uhum. E... Não que isso vá me bloquear ou me travar. É a minha história. É o meu jeito de contar. Uhum. É, mas tem sempre ali um... A sombra... Você tá sempre meio que a sombra de uma grande responsabilidade. Uhum. E ainda falar, né, Carol? Que eu acho importante, que é falar sobre... Contar a minha trajetória sob o viés da identidade. Uhum. Que isso é que o livro é. Por isso que eu comecei falando... Ah, ó, eu não gosto de falar que é uma autobiografia. Porque não é uma egotripe, né? Ele tem também um pé muito... É uma pesquisa. É. Ele tem um pé muito... Uma pesquisa sobre quem você é. Exato. Muito fincado ali na questão da identidade. Uhum. Que é muito forte pra mim. Sempre foi, né? Uhum. Uhum. E você, olhando a sua trajetória, quando... O que que você... Como que você... Hoje, com 50 anos, como que você pensa que você quer contar essa história de uma forma mais livre, né? Daquilo que você foi quando você começou, assim? Porque você já tem uma história adquirida, né? É. Esse eu acho que é um grande desafio, assim. Como que eu vou contar essa história, sabe? Eu vou contar ela de uma forma dramática, engraçada. Eu vou contar ela de uma forma autopiedosa, sabe? Uhum. Né? Vou me vitimizar, vou me justificar. É o que eu falo. É difícil demais. É um... Pra mim, tá sendo. Não vou dizer que é, gente, é uma regra. Escrever um livro é difícil. Mas pra mim, tá sendo um exercício muito complexo, assim. Mas que tá me dando muito prazer e tá me dando muita propriedade, assim. Sobre a minha vida, sabe? Sobre quem eu sou hoje. Sobre a minha maternidade. Uhum. Né? Sobre um casamento que se desfez e que hoje eu não sou mais casada. Eu sou... Né? Eu sou separada. Mas eu tenho dois filhos. Eu tenho uma filha adolescente. Eu tenho um filho pré-adolescente. Então... Uhum. Sabe? É... Hoje eu olho pra trás e falo... Poxa, que bom que eu tô encarando essa busca louca. Sofrida, engraçada, assim. Muitas vezes. Dramática, assim. Algumas vezes. É... Não gosto de achar que eu tô me justificando ou tendo autopiedade. Uhum. Porque eu acho que eu tô sendo muito transparente. Eu tô me desnudando mesmo. Entendeu? E como... E... Aonde afeta esse desnudar, né? É. Dentro de você. Eu não sei. Sabe por quê que eu não sei? A gente acha que é difícil responder essa pergunta. É difícil. O que é o público que vai dizer? Uhum. Mas aonde afeta em você esse desnudar? Eu digo que... Tipo assim, o que que você opta quando você se desnuda? Aham. Né? O que que você opta? Sabe? Sei. Tipo assim, ah, acho que, cara, tô me desnudando nesse lugar, então eu opto por, tipo... É, tem uma sensação um pouco de alívio, assim, no sentido de, também de... Eu acho que você vai ficando mais velha, a maturidade te traz uma coisa assim... Te faz pensar muito sobre o ego, sabe? Uhum. Que é uma coisa que tem... Eu penso muito, assim, sabe? Sobre o ego. O que que eu... O que que eu... Que máscara é essa que eu quero usar? Que eu quero vestir? Uhum. Cada vez menos eu quero essa máscara, sabe? Essa que é a verdade, entendeu? Uhum. Porque é aquilo, né, Carol? Eu não sou diferente de ninguém. Eu tenho os mesmos sentimentos humanos que todos nós, não adianta, né? Todos nós somos bonitos, somos feios, sentimos raiva. E somos bonitos e feios ao mesmo tempo, né? Eu tava muito, muito bom que eu tava ouvindo a Viviane Mosé falando. Ela falando assim, não, porque as pessoas estão assim, ah, fulano é bonito. Depende. Depende. Eu posso estar linda hoje, mas amanhã eu posso estar horrível. É. E ela falando assim, eu posso estar horrível. Se eu me maquiar muito bem, eu posso parecer, assim, uma diva. Meu Deus, é. Mas, tipo, dependendo se eu acordar toda inchada e toda torta, você pode ser a pessoa mais linda do mundo. Você vai estar feia. Então, por que a gente tem que, né, dizer que um é bonito e o outro é feio? Isso é uma questão de perspectiva. É, que conceito é esse, né? Que a gente vai, que a gente vai criando, enfim, ao longo da vida e vai usando, né, essa armadura, assim. E que, de repente, você fala assim, ai, não, não quero, sabe? Não, não quero. Não quero isso pra mim. Entendeu? O que eu vivi aqui não é bonito, mas é humano. Então, isso pra mim já é o suficiente pra eu dividir com as pessoas. Vai ter gente que vai falar, nossa, vai ter gente que vai falar, nossa, que legal, ela é igual a mim, eu também sinto isso, sabe? E, então, eu acho que é muito nesse lugar, assim, de alívio, de falar assim, ai, não quero levar nada também. Ficar levando coisinhas, entendeu? Pequenininhas. Eu quero, quero deixar coisas aí pelo caminho e vamos ver o que floresce, sabe? E tem uma peça aí pra florescer, né? Aí tem um processo aí que vai acontecer ainda, né? É. Mas tem um... E muito especial, né? É, um projeto que eu conheci através da Anali, que é uma grande amiga minha, uma escritora do Rio de Janeiro. E conheci ela através do meu agente na época, né? Que era o Montenegro. E é uma pessoa, assim, muito especial. E eu comecei, numa conversa com ela, a contar o que que eu queria, o que que eu gostaria, o que que eu desejo, né? Pra mim e tal, o que que eu queria fazer. E ela olhou pra mim e falou assim, eu tenho uma peça pra você. E esse foi um grande presente que ela me deu, assim, que ela colocou na minha mão, sabe? Que é o papel de parede amarelo. Porque é um livro do século passado, escrito por uma americana, e a Charlotte Perkins Gilman. E ela é um texto muito simples. Ele tem uma simplicidade muito grande em tudo que ele... Da forma como ele é contado, mas ele é muito complexo na sua questão em si. Porque ele fala sobre uma questão que a gente enfrenta até hoje, né? Que é o feminismo, não no sentido de queremos estar acima, ou queremos... Não, não queremos nada. Só não queremos, sabe, estar... Queremos existir. Queremos existir, não queremos ser subjugadas. Queremos ser reconhecidas pelos nossos talentos, pelas nossas capacidades, né? E ela aborda esse assunto de uma forma muito poética. Você sabe, você conhece. Muito delicada. E, ao mesmo tempo, é aquele livro que você fala assim, meu Deus, quando ele caiu na minha mão, eu falava assim, eu queria que ele fosse uma leitura, que eu falasse assim, gente, olha como é que era no século passado. Só que você fecha o livro e fala assim, ainda é assim, né? A gente ainda enfrenta questões muito básicas no nosso existir, né? Sim. Então, é por isso que eu falo que é... A gente tem que batalhar muito pra ser ouvida, ainda, como mulher. É. Né? Numa mesa onde tem muitos homens, a gente tem que batalhar muito pra ser ouvida. E a gente é facilmente interrompida também. Muito, é. E... E aí as pessoas falam, ah, mimimi. Não é mimimi, é fato. Não, não tem nada de mimimi, essa que é a questão, né? A gente... É isso, a gente ainda tem medo, a gente ainda, sabe, tá lutando pra ocupar um lugar que é muito simples, né? Assim, de... É um lugar que a gente sabe que a gente tem, que a gente pertence, mas existe ainda, né? Um desconforto, muitas vezes e tal. Eu acho que discutir isso hoje é fundamental, sabe? Cada vez mais. Porque eu acho que a sociedade, ela tá mais aberta pra ouvir, né? Sim. E pra questionar. E é o que eu sempre falo, eu não tô fazendo esse texto pra falar, ser cúmplice das mulheres. Eu entendi. Eu quero trazer os homens pra essa discussão, sabe? Eu quero que os homens possam chegar no teatro e... E falar... Aham. Eu entendi como você acabou de falar. Eu sou solteira, mas... Agora, é muito interessante, porque essa personagem que você vai fazer, que a gente não pode falar muito, senão vai dar muito spoiler, né? Mas, enfim, ela é uma mulher que tá em busca de... Assim, pelo menos como eu a enxergo, né? Uma mulher que tá em busca de ser ouvida, né? De poder existir dentro daquilo, dentro da identidade dela, né? E aí, você vem aqui e a primeira coisa que você me fala é, eu estou escrevendo uma autobiografia. Que eu não gosto de chamar de autobiografia, porque parece uma coisa muito egóica. E é, na verdade, pra mim é uma questão de identidade. Eu tô falando de identidade. Isso. E aí, você encontra essas duas... Tem essas duas coisas na sua mão, hoje, né? É. Olha, Carol, eu acho que a gente... O teatro, ele tem uma coisa muito bonita. A gente fica assim... Ah, não, eu vou buscar um texto. Ah, eu estou procurando. Ah, e não sei o quê. Eu acho que são os textos que encontram a gente, sabe? Uhum. São os trabalhos, assim. E, claro, depende muito de que trabalho, mas na minha vida eu... Eu tenho tanto essa sensação, sabe? De ter sido... De eu ter sido capturada pelo projeto e não o contrário, entendeu? Uhum. Porque é isso. Eu acho que tem uma... Uma energia mesmo, né? Que... Sabe? Que flui ali pro mesmo lugar. Um lugar que a gente tá buscando, talvez inconscientemente mesmo. Porque a gente tá falando de energia. Não é nada palpável e tal, mas... Mas é isso, né? Eu tô falando... Quando eu falo da Charlotte, do texto da Charlotte, eu tô falando de mim. Tô falando de você. Tô falando de todas as mulheres. Quando eu escrevo um livro onde eu falo de mim... Uhum. Mas o livro tem um viés muito ligado à identidade. O que é identidade, gente? Identidade todos temos. Todo mundo tem CPF, que é diferente um do outro. A gente tem a nossa digital, que também é diferente uma da outra. Todos temos, mas poucos pensam a respeito dela como eu tive que pensar ao longo da minha vida, sabe? Como eu tive que desvendar pra sobreviver mesmo, né? Uhum. É, e pra... Pra me colocar num mundo... No universo que eu queria, que eu achava que era meu, que eu pertencia e tal. Só que eu precisava sobreviver nele, conseguindo lidar comigo mesma, com a minha sanidade mental, deitar a cabeça no travesseiro e falar... É isso, tá tudo certo. Eu sou eu. Sabe? Eu não respondo por ninguém. Hoje eu sou mãe, eu respondo pelos meus filhos, que são menores de idade, ainda. Mas eu não respondo por mais ninguém. Há quem ache que eu respondo pela minha mãe, por escolhas familiares, que não foram as minhas escolhas. Ou não importa, não é uma questão de escolha. É uma questão de postura. Uhum. Né? Então, identidade pra mim é isso. Quanto a gente pensa sobre a nossa identidade? Quando você não tem obrigação... Ela tá aí, é igual o ar que você respira. Uhum. Não é verdade? Uhum. Você é a Carol, tal. Você tem seu CPF, sua digital, seu RG, tá tudo certo. Não, não, não. Mas o que mais a gente consegue pensar a respeito de nós mesmos através da identidade? O que é identidade? É autoconhecimento. Uhum. Totalmente. E quanto mais consciência, mais liberdade. É, e mais mergulho, né? E não é fácil esse mergulho, né? Ele é um mergulho que... Ele é doloroso, assim. Você também se dá conta com algumas limitações suas, assim, né? Tipo, ah... Eu preciso passar essa arrebentação aqui pra dar um próximo passo. Exato. E passar essa arrebentação... Requer você... Nadar. Exatamente. Nadar. Nadar de braçada, né? Nadar muito. Adquirir muita musculatura, né? Isso. Musculatura. Então, eu acho... E aí, você tava falando assim, ah, as pessoas, né? Porque eu acho que pra você, uma coisa que todo mundo... Imagino que você deve ter... E, evidentemente, a gente viu que você passou por isso. Foi essa confusão de achar que você respondia, né? Pelas escolhas de outras pessoas, né? Pelas escolhas... Como você é filha da sua mãe, vocês trabalharam juntas e vocês têm uma semelhança física, inclusive. É, claro. É enorme. Então... A voz tem uma genética aí que é implacável e... E, sem dúvida, é... Não vou usar essa palavra confuso. Não é confuso. Mas é uma genética, né? Sim. Nós somos mãe e filha e a gente... É, muitas vezes... A gente fez, realmente, muitos trabalhos juntos. Uhum. Agora... Eu acho interessante essa discussão de que... Cara, pessoas são diferentes. Uhum. Entre si. Né? E não é porque nós somos uma família que nós somos um bloquinho. Sabe? Compacto. Que tem que pensar e tem que andar e tem que dormir. Eu, se bobear, tem gente que acha que eu moro com a minha mãe até hoje. Entendeu? Que loucura, né? Ah, com certeza. Não consegue desassociar, né? Não. E tudo bem, entendeu? Não, e tudo bem. Mas eu digo pra você conseguir... Deve ter sido difícil você... Porque é muito... Eu acho você super reservada, assim. Então, deve ter sido difícil, porque foi uma necessidade também de se mostrar mais, talvez, assim, de certa forma, assim, né? O livro. O livro. É. Sim. Sim. E eu falei... Sabe aquela história, né? Você tem um filho, planta uma árvore e escreve um livro? Uhum. E aí, você já tá pronto pra morrer? Uhum. Eu acho que faz parte, né? Faz... Faltava um pouco isso. Na minha história, assim, falar assim, agora eu vou contar a minha história de uma vez por todas. Exato. E... É porque é uma história que todo mundo acha que conhece. Exato. Quando eu falo assim, ah, tem gente que acha que eu ainda moro com a minha mãe, que eu sou uma criança ainda, né? E, ok, talvez tenha muito de responsabilidade minha nisso, né? Eu acho que quando você não ocupa um espaço, esses espaços, eles vão ser ocupados de outras formas, né? Uhum. Então, chegou a hora, né? Talvez eu falo assim, olha, quem tiver interesse, tá aqui. Tá aqui. Eu não tenho nada pra esconder. Uhum. E eu também não, 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 eu não sou uma história além da minha, né? Não sou uma história familiar. Minha mãe, meu pai, não. Uhum. Meu marido, né? A gente vai se fundindo. Vai se fundindo. E eu não sou nada disso. E as pessoas gostam de olhar pra gente e fundir a gente com outras coisas, né? É. É muito louco isso, né? É mais fácil. É. Sabe, a verdade é que é mais fácil você fazer um, pegar um saquinho, sabe saquinho de festa, de brinde de festa de criança, que você joga tudo lá dentro e fala assim, aqui ó, o brinde aqui, ó, que eu vou dar. Tem pirulito, tem chocolate, tem brinquedinho, tem não sei o que. É mais fácil jogar tudo ali nesse saco, fechar e... Mas acho que é um pouco, tem uma questão do satisfatório, assim, sabe? Que eu acho que tem, quando você tá nesse trajeto, né? Nessa busca de autoconhecimento, nesse mergulho que você tá escrevendo esse livro sobre a sua identidade, né? Eu acho que é um mergulho intenso, né? No autoconhecimento, né? Então eu acho que quando... Eu acho que as pessoas, elas têm uma necessidade de controlar, né? E você colocar as coisas em caixas, você parece que você tem algum controle sobre aquilo. Até sobre aquilo que você vê, que não pertence a você, né? Sim. Eu acho que o ser humano, ele tem necessidade, assim, de, sei lá, ele tá num ambiente e ele precisa enquadrar aquelas pessoas com quem ele tá se relacionando. Isso. Pra ele saber como que ele vai se posicionar ali pra não tá arriscar, pra não se arriscar. É, é quase que uma auto-proteção, né? É. É, um senso, sei lá, de preservação. Então fica muito mais fácil quando eu coloco a pessoa num lugar que eu acho que ela pertence, até pra eu conseguir me posicionar. É interessantíssimo, eu tô te falando, Carol, essa história da identidade, ela é muito interessante. Porque aí você começa, né, quando você faz esse mergulho e tal, e a proposta que eu faço é essa, que a gente pense um pouco a respeito disso, você começa a entender tantas coisas tão básicas, assim, né? Então eu falo assim, do mesmo jeito que eu não gosto, que eu tô aqui propondo que as pessoas não me coloquem num lugar que eu não pertenço, é, como é que eu agora eu vejo o mundo também? Como é que eu vejo os meus filhos? Como é que eu vejo você, as pessoas com quem eu me relaciono no meu cotidiano, assim? Eu preciso dar a elas a identidade delas, entendeu? E é muito interessante, os meus filhos, por exemplo, outro dia eu tava falando sobre isso com uma pessoa que tava dizendo, poxa, é impressionante como a gente quer que os nossos filhos sejam o que a gente quer. Pois é, mas eles não são. Não vão ser. E não vão ser. E se você não entender isso, você vai sofrer, porque, e vai ser um sofrimento geral, vai ser pra eles, vai ser pra gente, né? Que vai ter uma expectativa, ao mesmo tempo você tá tolindo, é, sabe? A liberdade deles de ser um outro indivíduo. É. Um florescimento, porque em algum momento vai ter que romper com isso. Que é virar trauma, né? Claro. Virar trauma. Chega um momento que você tem que romper com aquilo pra realmente encontrar quem você é, quem você é de verdade. E quantas pessoas passam a vida sem fazer isso? Sem ter coragem de romper, né? Com expectativas, com padrões, e com... E a gente tá falando de todas as... De todo e qualquer ser humano. Todo e qualquer ser humano, né? Todo mundo tem uma questão nesse sentido, assim. E tem gente que passa a vida inteira, sabe? Buscando isso, buscando uma resposta, e triste, infeliz, e não sabendo por quê. Porque saber quem você é deveria ser a coisa mais simples do mundo. Ai, mas é tão complexo também. Pode ser muito difícil, né? Mas como diz a Zoe, que veio aqui no fundo do poço, tem mola. Isso, exatamente. Então, quando você vai, você faz esse mergulho, tem uma mola. Acredita que vai ter, assim, uma mola. E eu já passei bastante também por isso, todos nós, né? No fundo do poço tem mola. É isso. Gabi, obrigada. Ah, querida, eu amei. Que papo bom. Ah, que bom. Nossa, falei muito, acho que foi aquele café que eu tomei antes. Todo mundo que veio aqui sempre fala isso. Nossa, eu falei muito. Falei, não, a gente falou juntas, tá tudo isso, tá tudo isso. Foi uma conversa, né, Carol? Não foi um monólogo. Não, não. Você não está sozinha. Muito obrigada. Obrigada pela sua genuosidade em contar a sua história. E trocar essa ideia tão verdadeira. Eu que agradeço esse espaço maravilhoso de estar aqui com você. E espero, né, que as pessoas queiram compartilhar essa jornada aí em busca das identidades, né? Que é uma viagem boa, é uma viagem importante a ser feita. Eu tô ansiosa pelo teu livro agora. Que bom. Muito obrigada a vocês que nos assistiram, nos ouviram. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.